O número 14 é considerado por muitos como uma maldição, porque há muito tempo na WWE existe a teoria da conspiração de que quem entra no número 14 no Royal Rumble acaba tendo uma vida de azar muito adiante. Não importa se você teve uma grande carreira antes de ser no número 14 no Royal Rumble, não importa se você já teve uma grande carreira na WWE desde que você chegou. A partir do momento em que você entra no número 14, você tem um grande azar na sua vida. Alguns corram essa teoria, outros concordam, porém, desses caras aí que foram considerados azarados, podemos dizer assim, tem alguns aí que realmente se destacam pelo nível de azar que tiveram em sua carreira logo após que entraram no número 14. É por isso que no vídeo de hoje vamos comentar a respeito desses caras aí que tiveram esses problemas aí relacionados ao número 14 logo após entrar nessa posição. Em 2018, Shinsuke Nakamura foi o número 14 daquele Royal Rumble e ocorreu que Shinsuke Nakamura teve a destreza de vencer aquele Royal Rumble. Muita gente já ficou alegre, muita gente ficou comemorando, dizendo que Shinsuke Nakamura quebrou a tal maldição que muitos diziam daquele Royal Rumble, porque ele entrou no número 14 e acabou vencendo. Porém, o que muitos não sabiam é que o azar de Shinsuke Nakamura ia vir logo após essa conquista dele, porque ele disputou o cinturão de campeão mundial quatro vezes com o campeão da época, AJ Styles, e perdeu essas quatro vezes. E como se não bastasse, mais adiante ele conquistou o cinturão de campeão dos Estados Unidos da WWE, e no ano seguinte ele estava no Royal Rumble disputando esse cinturão no kick-off do Royal Rumble. E como se não bastasse também, Shinsuke Nakamura perdeu esse cinturão para a trufe, com um rolamento que foi bastante botchado. Em 2019, o número 14 do Royal Rumble foi Dean Ambrose, Dean Ambrose que pouco antes dele ter entrado como número 14, ele havia tido um reinado pelo cinturão de campeão intercontinental, e quase sempre Dean Ambrose ele tinha lá seus pushes na WWE. Só que aí logo após ele entrar como número 14, Dean Ambrose entrou em uma péssima fase na WWE, começou a ter diversas derrotas, e como se não bastasse, pouco tempo depois ele acabou saindo da empresa. Em 2013, o número 14 do Royal Rumble foi Rei Mistério, e vamos nos lembrar aqui galera, vamos puxar aí da memória que Rei Mistério, ele é um ex-guiador do Royal Rumble, no passado ele já venceu o Royal Rumble, uma maioria daí deve lembrar. Só que no ano 2013, Rei Mistério entrou com o número 14, e naquele mesmo ano, Rei Mistério, ele sofreu diversas lesões. Se não me engano, ele passou até mais tempo lesionado do que lutando, depois de tanta lesão que ele sofreu. No ano de 2008, o número 14 do Royal Rumble foi o Monstro Maga, o Monstro Maga que é muito lembrado aí por vocês, da geração SBT, e até hoje é lembrado. Ele foi lá o número 14 daquele Royal Rumble, e que diga-se passagem, foi no mesmo ano lá que o SBT transmitiu a WWE, que foi o ano de 2008. E daí, o Maga, no ano seguinte, ele saiu da WWE, por causa do uso de drogas, já que a WWE queria botar uma reabilitação, mas ele negou essa reabilitação, e preferiu sair da empresa. E pouco tempo depois dessa saída dele, ele acabou falecendo com apenas 36 anos. Em 2001, o número 14 do Royal Rumble foi Godfather, e o Godfather ficou relativamente pouco tempo nesse mesmo Royal Rumble. Daí mais adiante, ele fez o retorno à WWE, que no caso foi no ano de 2013, e ele ficou pouquíssimo tempo no Royal Rumble, ele ficou em questão de segundos dentro do Royal Rumble. Em 2003, o número 14 daquele Royal Rumble foi Eddie Guerreiro, e daí, Eddie Guerreiro, anos após esse número 14, ele acabou tendo uma trágica morte na WWE, e com apenas 38 anos. Uma morte que até hoje, os fãs lembram de Eddie Guerreiro, porque Eddie Guerreiro era alguém que tinha um personagem extremamente bom, também era um caixão talentoso, e estava em ascensão à WWE. Ele estava lá, quase sempre no main card, naquele período ali principalmente. E daí, ele acabou falecendo, uma morte bem trágica, que entristeceu muito os fãs da WWE. Em 2006, o número 14 foi Joy Mercury. E Joy Mercury, que você deve lembrar muito bem dele, muitos até conhecem ele como Jararaka. E daí, o Joy Mercury, ele, antes de ser número 14, ele formava uma tag junto com o John Morrison. Uma tag que fazia muito sucesso, ali naquele tempo, na WWE. Só que aí, logo após esse número 14, Joy Mercury, ele acabou sofrendo uma lesão feia, muito feia mesmo, ali no rosto. E daí, quando ele sofreu essa lesão, ele acabou usando drogas. E na realidade, não é que ele usou, ele voltou a usar, porque antes de ele entrar na WWE, ele já tinha um certo vício em drogas. Aí, a WWE proibiu ele de usar, ele não usou. Só que aí, logo após que ele teve essa lesão no rosto, ele começou a usar muito analgésico, que era a droga lá para evitar a dor, né? Que a gente disse dor, mas ele começou a usar muito excesso. Até que a WWE acabou demitindo ele. Ele não só foi demitido, contando que ele teve diversos problemas financeiros, né? E daí, ocorreu que durante esse período que ele teve problemas financeiros, ele foi muito ajudado pelo Cine Punk, que era muito amigo dele lá na época. E daí, muitos anos depois, ele retornou a WWE num cargo lá de funcionário. E acabou aí, fazendo parte da Star Line, envolvendo o Seth Rollins, ele fazia parte da autoridade. Quando ele fazia lá aquela espécie de dupla lá com o Ratinho, né? Aquela dupla que ele fazia. Então, assim, foi um caso que meio que ele deu para dar a volta aí por cima, mas o cara simplesmente se ferrou muito logo após ele ter entrado com o número 14 no Real Rumble. No ano de 2005, o número 14 do Real Rumble foi Orlando Jordan. Orlando Jordan que vinha numa fase relativamente boa. Ele estava como campeão americano e estava formando lá Stable com o JBL. Só que aí, acontece que após Orlando Jordan ser o número 14 daquele Real Rumble, no SummerSlam daquele mesmo ano, Orlando Jordan enfrentou o Chris Benoit. E perdeu seu cinturão de campeão americano em pouquíssimos segundos. E ele voltou a enfrentar o Chris Benoit várias outras vezes. E em todas essas outras vezes, Chris Benoit venceu Orlando Jordan em questão de segundos. Eu acredito que somando todos esses combates aí que ele teve com o Chris Benoit, que foi bem uns três se não me engano, eu acho que somar todos os tempos de combate desses aí que eles tiveram, não deu nem um minuto. E como se não bastasse, Orlando Jordan acabou sendo também demitido da WWE daquele mesmo ano. Em 1989, Mario Janieri foi o número 14 daquele Real Rumble. Ele, que eu não sei se vocês lembram, que ele formava aquela tag lá, junto com o Shawn Michaels, que é a tag The Rockers. E daí, pouco mais adiante, a tag se repara, o Shawn Michaels nem precisa dizer no sucesso que ele teve na WWE. E o Mario Janieri não teve muito sucesso mais adiante, apesar de ter seguido nas tags, mas não teve nem a metade do sucesso que o Shawn Michaels teve. E ainda por cima mais adiante, além de ser demitido da WWE, ele teve diversos problemas financeiros. Em 1988, a gente teve Ron Bass. Ron Bass, que diga essa passagem, é considerado como o primeiro amaldiçoado Real Rumble. E Ron Bass acabou que, após ser o número 14 no Real Rumble de 1988, ele acabou tendo que aposentar dos ringues, após sofrer diversas lesões. Trazendo algumas menções honrosas, eu vou trazer aqui, primeiramente, Jeff Hardy. Jeff Hardy, que foi o número 14 no Real Rumble de 2007. Eu tô colocando o Jeff Hardy aqui na menção honrosa, porque ele não se ferrou tanto assim, após o número 14 que ele teve no Real Rumble. Mas, Jeff Hardy é um nome que, na WWE, ele tava lá num tempo em que ele tá com alto hype, é um cara que tá sendo investido mais no main card. E daí, Jeff Hardy, ele acabou tendo altos atrasos, como a maioria daí deve saber, devido ao uso de drogas. Acabou tendo vários atrasos, não só na WWE, como também, mais adiante, quando ele saiu da empresa, ele acabou indo para outras empresas e também teve problemas relacionados ao uso de drogas. Então, assim, foi um cara que, ele não se ferrou tanto assim, mas atraso na carreira dele teve muito, devido ao uso de drogas. E, coincidentemente, logo após esse número 14. Em 2012, a gente teve com o número 14, o Jim DeMahal. Aí, também, eu tô colocando ele aqui na menção honrosa, porque muitos podem dizer, ah, mas o Mahal, ele foi campeão mundial e também ganhou o americano. Verdade, galera. Mas, vamos nos recordar aqui que, um pouco tempo depois dele ter sido aquele número 14 que ele foi em 2012, nos anos seguintes, ele jobou, aí ele saiu da WWE, retornou, né, jobou um pouquinho, e depois ele teve lá a conquista dele do Mundial, né, que foi, acho que, um dos grandes ápices da WWE, foi ele ter ganhado esse Mundial. Daí, mais adiante, ele perdeu o cinturão, voltou um pouco para a estaca de Jobber, ganhou o americano, mas aí já voltou de novo para essa estaca. E vai assentar também que Jim DeMahal sofreu lesões. Lesões essas que ocorreram logo após essas conquistas aí do Mahal, que eu considero aí como conquistas que foram pura sorte, por parte dele. Porque, no geral, aí, vocês pegam aí, no geral, o que foi da carreira dele, depois de ter sido esse número 14, ele, assim, ter essas conquistas, mas nenhuma delas levaram a carreira dele. É porque ele voltou para a estaca de Jobber. Ele não ficou sendo aquele cara do main card, ele tá na estaca de Jobber, E hoje a gente tá aí na WWE, mais nas tags, e meio que até esquecido, né? Poucos até lembram que ele teve essas conquistas aí na WWE, mas, assim, é um cara que, podemos dizer que foi um ponto fora da curva, né? Essas conquistas que ele teve, mas que, no geral, não elevaram muito a carreira dele, até porque ele voltou para a estaca de Jobber, logo após ele perder essas conquistas, podemos dizer assim. Por esses motivos, eu tô colocando ele aqui na menção rosa, porque, apesar de não ter se ferrado tanto assim, mas, de certa forma, ele teve uns azazas aí na carreira dele de wrestling.